Exatamente... Você acha que é um gordo de iguã? Exatamente... É fácil... Quando você é um gordo de iguã? Sim... Quando você está indo... Quando você está indo, você está indo Você está indo? Você está indo? Você está indo? Você está indo? Eu não sou o gordo de iguã... Eu não sei se ele não é muito bom Eu não sei se ele não é muito bom Eu não sei se ele é uma coisa Eu não sei se ele não é muito bom Mas a gente não sabe se ele não é muito bom Se ele não é muito bom Então Você pode falar sobre o nome ele vai dar uma batida ele vai dar uma batida e talvez tenha um grande ele vai dar uma batida para que você esteja a qual o batida ele vai falar Você sabe que você está com a futebol? Sim. Você sabe que você está com um atuja e não vai até as grandes as imagensas. Você vê, porque você está com a futebol e está com a futebol. Você vê, você vê, que você está com um atuja e principalmente para você está com umufuinho. Você fala que as haga um atuja e que você não pode ser com um atuja. Sim, sim, você tem tudo que deixa? O que é isso? . 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 E não, é um dos pequenos. Imagina que nessa relação. Eu tivesse que pagar com a amiguação que era uma pessoa. Quando eu tinha que pagar mais de um momento em falar, quando eu chamo a amiguação, eu tinha que pagar. Se não ganhar, não ganhar, não ganhar. Mas nós viemos da região. Abença que o Marema está na polícia. Estou com a equipária. Nós estamos vivendo com os médicos, e nós vivemos essa renta. Eu vivo hoje e estou aqui. Eu vivo hoje hoje e estou aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Eu vou te dar uma hora e eu vou te dar uma hora. E agora vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ok